Onde é teu cabelo tão bom? Você trocou logo! Tocou pela briga! Ah, é uma branca? Como é a pergunta? Como é a pergunta? Como é a pergunta? Você passava no chão o cabelo do dedo, né? Mas o branco é lindo! Como é que ele ficou tudo do lado? Não, você não atingiria! Rapaz, tô ficando velho, rapaz! Não, velho, né? Experiente! Experiente! Você é o único cara que não fez em branca! Foi Deus! Você viu que ele botou uma peluca, né? Foi mesmo? É! Aqui tá sempre... Não, aqui tá sempre preto aqui e aqui... Aqui, depois, você vem mecha... Aí eu falo, não! Por que em cima não fica branco? O meu cabelo era pretinho, o cabelo! Não, o seu cabelo era brincadeira! Nesse negócio não são! A coisa tá no meu cabelo! Aqui é muita experiência! Aqui é muita labeta! Quando os caras... Hoje os caras fazem o goleiro! O goleiro na década de... É de toda a família também! Claro que nem todos eu não sei jogador de futebol, né? O funil é muito pequeno, né? É pequeno! Mas eu acho que o mais importante é isso, né? Essa oportunidade é preparar o cidadão...